Não, é que a minha situação, Renato É que eu quero o melhor dos dois mundos Eu quero casar, mas eu quero Uma mulher desses modernos aí Que idade você tem, Magnata? Em, em, em Que idade você tem? Eu quero um casamento geek Que idade você tem, burro? How old are you fucking you? Não é isso? Eu tenho 16, Renato Porra, velho, então se preocupa em casar depois dos 30 anos Só se preocupa em casar depois dos 30 anos E agora não se preocupa com o que? Se preocupa em melhorar espiritualmente Financeiramente, moralmente, você tem que ganhar dinheiro Desculpe sua vocação, ganhar dinheiro Nem Jesus foi homem Nem Jesus foi professor Nem Deus como homem se considerou homem antes dos 30 anos Não é isso? Rapaz, se você engravidar uma mulher Agora, você vai comprometer muito O seu desenvolvimento e provavelmente o futuro dela E da criança, não é isso? Não fala muito sobre o preço do Bitcoin, né? O preço em si, ficar fazendo trade, essas coisas assim Não sei, o preço, você sabe? Boja aí Mas você acha que agora que deu essa alta 65, 66 mil, você acha que O cara que compra, vale pra ele continuar comprando Vai ter uma correção? Vai continuar subindo? Você acha que vai entrar no famoso bull run? Eu tava comprando e aí quando Passou de 60 eu parei de comprar Porque eu... É, curto prazo é ruído Se eu for dar uma dica de curto prazo É long short ratio, não é isso? Você vê a quantidade de long short Porque aí tá precipitando uma promoção boa, não é isso? A quantidade de pessoas comprando centeio e vendendo centeio Qual é a proporção que eu acho que vale? Quem tá apostando em alta? Quando o volume de long começa a aumentar muito rapidamente Brutalmente em relação a short Tá na hora de ter venda involuntária, não é isso? E o contrário, tá na hora de ter compra involuntária Aí você deixa as ordens lá Como é que chama? Como é... Como é que se chama aqui, não é? Fingir de morto pra comer o cou do couveiro, não é? Você deixa a planta carnívora pronta lá, né? Agora... Então se tem muito long Em comparação ao short, você faz o quê? O preço de qualquer coisa Ele é determinado Por oferta e demanda, não é isso? Certo A oferta de bitcoins vai aumentar ou diminuir mês que vem? A oferta? É Vai diminuir? Não sei Vai cair a metade, halving em dia 21 Ah, o halving, é verdade E a demanda por bitcoin nos últimos dois meses Aumentou ou diminuiu? Foram tirados de circulação Mas bitcoins... Então a tendência é o preço aumentar 4% dos bitcoins em ETF Eu acredito que vai bater 10% daqui pro fim do ano Então continua comprando e foda-se E essa galera vai se foder Quem? Esses caras que estão comprando ETF Esses caras vão... Eu acredito que até 2033 Esses caras vão ter seus bitcoins Desapropriados pelo governo americano E isso pode fazer o dólar existir mais 30 ou 40 anos, não é isso? Como o dólar sobreviveu E o Estados Unidos se refinanciou Dobrando o patrimônio deles e diminuindo metade da dívida, não é isso? Certo Eles podem fazer isso de novo A dívida dos Estados Unidos... Você acha que o ETF é pra fazer isso de novo? Eu acredito que o ETF é pra fazer isso de novo Inclusive uma evidência disso É que a própria Força Espacial Americana Proibiu a venda do livro do Jason Lowery na Amazon Tira, teve que ser retirado Nem vocês estão restringindo Inclusive a leitura do SoftWalk Ele explica isso, não é? Certo E que esse é um livro sobre... É um tenente-coronel da Força Espacial Americana Que fez um postdoc no MIT Com um negócio de militarismo e tal De estratégia, de geopolítica Explicando que o grupo... Que o desses grupos mundiais, né? Que adotar o Bitcoin primeiro Vai eliminar os outros financeiramente Ah, por isso que a BlackRock entrou Eu acho que a BlackRock já tava no... No cangote No cangote antes Eles já estavam há um ano atrás Já tava... Os caras... O pessoal da BlackRock compreende O que que faz alguma coisa sem reserva de valor? Compreende pra caralho, não é isso ou não? Hein? Inclusive o pessoal da BlackRock Até um ano atrás ficava dizendo que Bitcoin Fazia mal à saúde Como é? Que fazia mal ao meio ambiente Que tinha que ser proibido Porque ele tava comprando Ah, e agora, meu irmão Bitcoin é tudo de bom Bitcoin é bom pro meio ambiente É carbono neutro É carbono positivo Não é isso a conversa dos caras agora? Hum Então foda-se o preço Segue comprando Gane-se É No longo prazo No curto prazo No curto prazo Long short ratio No longo prazo É... Segue comprando e foda-se Mais múltiplo Mais múltiplo Se ele passar do dobro do mais múltiplo Começa a vender a faixa de isenção Que que é isso, perigo? A média dos últimos 200 dias Quem vendeu quando passou do dobro disso Nunca se arrependeu Ganhou em dólar em Bitcoin O que que é long short ratio? Entendi É a relação entre pessoas que estão alavancadas Então apostando em alta e apostando na queda E apostando na alta e na queda Além do que o cara tem, não é isso? Alavancado Não, peraí, eu entendi o negócio de seguir comprando Dependendo do valor Da média Média de 200 dias Isso Então eu só compro se... Se ele tiver abaixo Se quem comprou Abaixo da média dos 200 dias E vendeu Acima do dobro da média dos 200 dias É, nunca perder um Bitcoin em dólar Mas pra quem não quer vender Quer ficar segurando Não é problema nenhum Aí dane-se o preço Mas se tem algum momento pra vender O momento é quando passa do duas vezes mais múltiplo Mas como é que eu sei disso? Bota aí média de 200 dias Você escreve aí Escreve aí Mais múltiplo Como é que escreve isso? Mais, mais com Y M-A-Y Mais Mais Er Er Múltiplo Aí ó, BTC Aí o segundo Caraca, tô curioso aqui Vamos lá Então abrimos aqui o link Abaixa o Desce dos Sponsored E vê o primeiro O real, não é isso? Qual? Tem vários aí Bitcoin mais múltiplo Pode ser esse aqui? Não sei, velho Vamos ver Cliquei no link aqui 1,68 Bitcoin Jobs O que que eu faço agora? 1,68 Então vale a pena vender agora? Não Vale a pena vender quando o número ali passar de 2 Quando passar de 2 É Então tá chegando perto da hora de vender Rapaz, pra ele passar de 2 Inclusive como a média dos últimos 200 dias Cada dia vai aumentando o que era 200 dias atrás Rapaz, pra ele passar hoje desse 2 Tem que aumentar quantos porcento? Ah, mas esse aqui é 3 meses Eu clico em algum desses? Não, não faz diferença O que faz diferença é agora Ah, foda-se? É, foda-se, exatamente Ah, entendi Sim Tá bom Valeu A gente abriu um link aqui Esse é o preço de... Esse é o de preço, não é de... Como é que chama? De... De... Do Maia Múltiplo, né? É isso Hoje eu subi 15% pra valer a pena O problema é que Dentro de daqui a um mês Já teria que subir tipo o dobro Porque uma média dos negócios já aumentou, né? Certo Então, pra mim que sou burrão Enquanto tiver abaixo de 2 esse valor Eu continuo comprando É isso O ideal é você comprar abaixo de 1 Abaixo de 1 Abaixo de 1 e vender acima de 2 Isso Mas eu sigo comprando agora em 1.68? Agora, esse cálculo é feito em dólar Não em real Em real, provavelmente os valores seriam outros Mas 1.68 eu continuo comprando? Ou dá uma segurada? É road Isso é road Mas eu não compro ainda Depende Por exemplo, você vai deixar onde esse dinheiro? É isso ou de 1.68 ou é isso ou real? Você entendeu o que eu tô dizendo? É isso ou 16% em dólar? O que vale mais a pena O que vale mais a pena, não é isso? Isso é comparando com dólar, não é isso? Tá, sim Isso é comparando com dólar Agora, com dólar capitalizado já mudaria a conta Com real já é outra coisa Com real capitalizado já é outra coisa Eu tô comparando puramente dólar e bitcoin, não é isso? Não entendeu o que eu tô dizendo? Sim, sim, mas todo mundo aqui tem real E joga na corretora o real Pra comprar o bitcoin Rapaz, em real é sempre comprar bitcoin Até no all time high, meu irmão Em real você acha que o real vai acontecer o quê Nos próximos anos aí, né? Então, enquanto eu puder trocar real por bitcoin Foda-se esse número Foda-se Mas vai acabar Você não vai poder trocar real por bitcoin com facilidade Daqui a uns anos Você vai trocar bitcoin por... Enquanto eu posso Enquanto eu posso É melhor? Agora, se você Se você tiver Se você quiser ter um fluxo de caixa em dólar Passou de dois ali É um bom momento, né? Ou você quiser ter um consumo Que você faça em real Que você vai vender em real Pra comprar uma coisa Dois ali é a hora Quem comprou abaixo de um E vendeu abaixo de dois Nunca perdeu em dólar e nem bitcoin Tá Eu não tô dizendo que isso vai acontecer eternamente Sim Mas é um negócio que até hoje funcionou, não é isso? Uhum Mas é que eu sou burrão Eu só quero saber assim Faz isso Quanto tiver abaixo de dois Eu sigo comprando Eu tenho real Não tenho dólar Então, dois é pra rodar Era pra já ter comprado Quando tava abaixo de dois, não é isso? Não, não Abaixo de um Isso que eu tô falando Eu sigo comprando, teoricamente? Em relação a real, sim Se você tiver com 16% em dólar Talvez seja melhor você deixar uma parte em 16% em dólar É, porque 168 já é um negócio Que tá com uma chance Mais de cair do que de continuar subindo Inclusive ontem Teve gente que comprou a 61, não é isso? Ah, 61? Exato Teve ontem É porque ontem Deu uma correção de 68 pra 61 Na hora que o long enche Você botou uma ordem de compra lá 10% abaixo Tá ruim E como os caras fizeram Já ganhou 10% num dia Ou não? Bom Eu tô dizendo que a estratégia de curto prazo e de longo São diferentes Uma coisa é long e short E a outra é você A média de 200 dias É um negócio bom É um indicador longo, né? É isso que eu quero É isso que eu quero Eu não quero saber de curto prazo, não Eu tô preocupado com o futuro Existem caras especializados Inclusive eu tive a honra de conhecer pessoalmente O cara que trouxe análise técnica pro Brasil Um cara que tem idade pra ser nosso avô Fausto Já ouviu lá, Fausto Botelho Porra, o cara faz análise do caralho de graça na internet Tem vários caras Tem análise fundamentalista, técnica Tem vários indicadores Só que aquilo ali, porra É uma coisa que o cara tem que estudar, porra Anos, não é isso? Pra compreender o que o cara tá dizendo ali, né? Tem um cara na linha aqui Alô, quem é? Alô Quem é? Fala aí É... O... 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 O negócio aí é com o 3 oitão Com o 3 oitão Qual que é a marca de tênis preferida do Satoshi? Não faço a mínima ideia, bicho, qual é? Asics É Asics É esse aí Matou a pau Só que o Satoshi não usou Asics Você tá ligado, né? Ele foi eliminado da porra Quando chegou na placa de vídeo, né? Caraca Ele minerou num computador normal, porra Ele não chegou a comprar máquinas específicas, né? Mas essa é foda Essa é top Eu não entendi nada Também não É uma piada? Asics é... 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 Que é uma sigla, né? Que é mente sana, incorpore sana, né? Isso que é um japonês, né? Isso é Asics E tem uma sigla que são máquinas especificamente feitas pra mineração Que também... Ah... O sul fica parecido, mas Asics também é uma sigla Entendi Entendi Boa, boa, piada Mas o... Piadas criptos Só que... Só que... Mas você sabe que tem um tênis que chama Asics ou não? Não Sim É Asics Biobest, não é isso ou não? Porra Já tive vários Asics flagship deles É... Como é o nome do flagship deles? Eu não sei É um tênis bom É um tênis de corrida Exatamente, porra De japonês e tal, não é isso? Tecnologia top, não é isso? Alô, quem é? Fez o jabá da empresa de graça aqui, tá vendo? Alô, é o Lorde Matheus E eu tenho uma pergunta pro Renato É o Lorde Matheus, sacana? Lorde Matheus, vai Seguinte, Renato É um grande crítico das mulheres modernas Grande crítico do que, Magdata? Eu não ouvi direito, velho Das mulheres modernas Da modernette Até Blackpill, né? Sim Então, cara Eu queria te perguntar Como eu hackeio o mercado? Como eu ganho da hipergamia? Queria te perguntar isso, Renato Fica rico Compra Bitcoin Depende do objetivo Ele quer comer, gente Eu tenho um brother do trabalho Que já engravidou três mulheres com um chaveiro Com um chaveiro? O que é isso? Acho que ela é O cara tem uma coleção de chaveiro De Lamborghini, de Ferrari Da porra toda E vai pra festa Diz que não, rapaz Deixa o carro aí que eu vou de Uber Não é esse? Madeira, né? Então você compra chaveiro, Matheus Compra chaveiros Não, você pode depender do seu objetivo É casar ou é trepar? É passar a rola Você quer passar a rola Ô Renato Ainda existe aquele site do irmão do Faustão? Era do irmão do Faustão Na GPG Como é GPG? Não, como é? M-Class? Não existe M-Class? Não sei A dançarina do Faustão, meu irmão O cara gastava meio salário e madeirava Isso já reaqueia o sistema, não é isso ou não? Tinha atriz da Globo, porra Tinha aquelas minas da Malhação Todas no M-Class Antigamente, não tinha? Não sei Não tô ligado aqui É isso Vocês podem conseguir Mas eu Tá se entregando aí Na situação normal de pressão e temperatura Um cara como eu ia comer uma atriz da Globo? Não Porra, ia comer a dançarina do Faustão? Eu acho que ia Você é um cara maneiro Você é carismático Você é engraçado É, velho Mas pagando 500 contos fica maçudo Não precisa diminuir Você é engraçado assim Acelera, não é isso ou não? Acelera, não é isso ou não? Então, Matheus Compra chaveiro e Bitcoin Mas qual é o seu objetivo, Matheus? Você quer casar com uma mulher Ou você quer ter várias mulheres A seus pés? Se você quiser Hackear e pegar animia Casando com mulher Rapaz, talvez o ideal Seja você mudar de religião E morar em Cabu, não é isso? Diz que o dot lá de uma virgem É na base de 2 mil dólares, não é isso? 2 mil dólares? E você pode ter até 5, né? Bom Não, é que a minha situação, Renato É que eu quero o melhor dos dois mundos Eu quero casar Mas eu quero uma mulher Desses modernos aí Que idade você tem, Magnata? Em, em, em My Lord Que idade você tem? Eu quero um casamento geek Que idade você tem, burro? How old are you fucking young? Não é isso? Eu tenho 16, Renato Porra, véi Então se preocupa em casar Depois dos 30 anos, véi Só se preocupa em casar Depois dos 30 anos E agora se preocupa com o quê? Se preocupa em melhorar Espiritualmente, financeiramente Moralmente Você tem que ganhar dinheiro Descubrir sua vocação Ganhar dinheiro Nem Jesus foi homem Nem Jesus foi professor Nem Deus como homem Se considerou homem Antes dos 30 anos, não é isso? Rapaz, se você engravidar Uma mulher agora Você vai comprometer Muito o seu desenvolvimento E provavelmente O futuro dela E da criança, não é isso? Viu, Matheus? É isso É isso, mas Pô, cara Como ganhar dinheiro Eu sou rico E não quero trabalhar Então vai pra puta Ah, vai tomando Não, se você não quer ganhar dinheiro Não tem problema É só você não querer Engravidar moleque Você não vai sustentar, não é isso? É, ué Mas essa parte você concordou Que o cara que não tem condição De sustentar filho Não tem que engravidar mulher É lógico Tá maluco Mas hoje É lógico É lógico Não tem que engravidar Obrigado.